Por onde anda o garçom Alex do programa do Jô? E a senhora? Vou te responder agora. O Alex foi companheiro do Jô por 26 anos, servindo drink para os convidados. Enfim, o Jô tinha essas figuras da própria equipe dele ali, sempre muito emblemáticas, figuras que acalmavam os convidados. Enfim, o Alex, que hoje tem 59 anos, ficou ali no talk show até o encerramento do mês de 2016. E o que acontece? Em 2021, ele fez uma participação no Melhor da Tarde e ele contou que mesmo ganhando bem, enquanto ele trabalhava com o Jô, ele ganhava cerca de cinco salários mínimos, ele não economizou esse dinheiro e se arrependeu muito porque ele não comprou uma casa própria. Pouco tempo depois, o Alex voltou para o país de origem dele, ele é do Chile, e ele contou em uma entrevista o seguinte, estou começando agora, não é fácil, trago muitas pessoas do Brasil para conhecer o Chile. Tive câncer no rim direito, foi muito difícil. Hoje moro em um quartinho, não tenho condições nem de comer carne, mas não tenho vergonha de mostrar. Muitas pessoas estão me ajudando. Em 2020, ele voltou para o Brasil e hoje ele trabalha na fábrica de alimentos da cunhada dele, em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, e tem um canal no YouTube chamado Bar do Alex Oficial, onde ele ensina diferentes receitas de drink. Então, quero fazer um apelo aqui para a galera que está assistindo a gente. Nesse momento, se vocês, assim como eu, gostam de uma beritinha, vamos fazer a nossa parte e vamos nos inscrever e assistir os vídeos do Alex. Vou falar de novo, Bar do Alex Oficial, aqui no YouTube, várias receitas de drinks, drinks que ele fazia lá no programa do Jô. Faz esse drink e pensa que você, entendeu, é uma pessoa muito famosa que está ali no seu momento de descontração em frente às câmeras, que coisa linda. E aproveita e já faz a sua parte, se inscreve aí, que a gente sabe que na internet isso faz bastante diferença. curtir, compartilhar, se inscrever, enfim, engajar de alguma forma. E um beijo para o Alex. Vamos nos inscrever no canal dele, galera. Fica aí o apelo. É isso, é isso. Olha, eu acho que, inclusive, é bom a gente saber por onde andam as pessoas e celebridades que a gente não está vendo mais no ar, porque as pessoas criam, as pessoas têm essa curiosidade. E o Alex fazer muito sucesso pela risada dele, pelas inserções dele, né? Era ele e o Bira, né? Se não me engano, Bira também. Isso, isso, o Bira. Ambos tinham reações muito expressivas que deixavam o Jô ali sempre querendo interagir ou com um ou com o outro, né? E o Alex era o cara que, de fato, ia servir ali as bebidas para os convidados, enfim. De fato, que bom que ele está aí firme e forte e tocando o canal dele no YouTube. E aí